Alô pessoas, alô Crazy Japão TV, beleza aí com vocês, tranquilidade? Bem, vamos começar o nosso ESC.FM número 1 Roda a vinheta Então gente, eu separei algumas perguntas feitas nos comentários do YouTube Algumas eu peguei também do ESC, mas eu peguei e escrevi em papéis Então, a primeira coisa não é bem uma pergunta, é um comentário que teve no vídeo No primeiro, né, no programa piloto que eu fiz Então, esse é um comentário que foi feito pelo Evan Uniform Pô, nego, assisto conteúdo em outros canais e quero a mesma coisa nesse aqui Wax, 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 vai entender Eu quero assistir coisas novas, pô, em relação às propagandas Bem, é o seguinte, não é que seja o mesmo conteúdo, entendeu? Cada canal tem o seu público e cada pessoa, sei lá, responde de uma maneira, responde de outra Eu respondo por mim, por mim, por Márcio, do Crazy Japan TV E, sei lá, isso também é um programa, um vídeo Mas de interação entre a gente, né, que tá aqui no canal E as pessoas que assistem, tá? Eu acho isso importante e bem legal Pra todo mundo participar e coisa e tal Beleza? Mas valeu pelo comentário, Evan Você sempre tá deixando seus comentários Que a gente sempre vê e sempre lê Agora, a segunda pergunta que eu tenho aqui é de Felipe Conceição Márcio, qual foi a primeira coisa que o senhor Nossa senhora, tem cara de tão velho assim Fez quando chegou no Japão Ficou confuso como foi arrumar emprego Você sabe falar um pouco de japonês? Pretende voltar para o Brasil? Onde nasceu? Por favor Mas, Felipe Valeu aí pelo senhor Mas pode me chamar de Márcio mesmo Só que da Ijobe já tá bom Beleza? Então, eu cheguei aqui no Japão Foi em 2007 E, geralmente, a grande maioria dos brasileiros Que vêm pra cá Pra trabalhar Já vem com emprego fixo, né? Já vem tudo determinado em contrato E coisa e tal A gente já chega pra ir numa determinada cidade Pra determinado emprego Com determinado salário Ele pergunta pro chefe Aí a gente se acomoda Mas eu tenho que, com certeza Começar a estudar japonês Que é complicado Não vai ser sempre que eu vou ter uma ajuda De alguém que fale japonês pra mim Né? Se eu pretendo voltar pro Brasil? Com certeza Né? Isso é objetivo de todo mundo aqui A gente vem aqui, junta o dinheirinho e volta pro Brasil E onde eu nasci Eu nasci em São Paulo Mas antes de vir para o Japão Eu morava em Londrina No Paraná Beleza? Obrigado aí, Felipe e Conceição Pela pergunta Tá Eu vou deixar o link na descrição do vídeo De lá eu falo tudo que acontece A respeito das tatuagens aqui no Japão Tá? E o que eu posso dizer É que sim Se você tem uma tatuagem visível no corpo Quando você vai fazer entrevista Ou sei lá Apresentação Geralmente você tem que cobrir Com a roupa Tipo se você tem no braço Cobre, né? Com a manga até aqui Se você tem no pescoço Vai com uma gola mais alta e tudo mais Não só emprego Mas também Se você Como agora tá A gente tá no verão aqui no Japão Tipo em Nagashima Que é aqui em Aichi Em Mie, né? Em Mieken Lá tem piscinas Quando você entra assim Já tem um pôster Um cartaz falando Se você tiver tatuagem Você não entra E mesmo em academias também Se você tem tatuagem Descobrir que você tem tatuagem Você é convidado a Se retirar da academia Ok? Mas eu vou deixar o vídeo aqui embaixo Na descrição Pra quem tiver interesse Assistir Aqui outra pergunta Vem de DLL from Hell É... No Japão Vocês tem férias remuneradas? Vocês tiram férias? Você tem... Você trabalha seis meses Você tem dez dias pra você Ou você tira tudo de uma vez Ou você tira um, dois dias Sabe? Ou tira picado Tem empresas que pagam esse valor pra você Você pedir, paga Mas não é certo Você tem que pegar E você tem que tirar essas férias E uma coisa que eu percebi também Que a gente teve E tinha, né? Férias remuneradas A gente fala Yukio aqui no Japão Quando você se desliga De uma empreiteira E você não recebeu Essas férias remuneradas Você não vai receber Agora de jeito nenhum Você tem que tirar Essas férias remuneradas Quando você está ligado A empreiteira Ou a fábrica Beleza? É isso Aí a cada seis meses Vai, tipo Mais dez dias Entendeu? Tem uma regra lá Que eu não sei muito bem Mas parece que acrescenta mais um dia No caso são bons E barari e parará Mas temos sim Férias remuneradas Tá bom? A cada seis meses E nisso a gente pode tirar Quando a gente precisa William Hughes Márcio Fala sério O McDonald's Continua vendendo Seus lanches Com preços Muito elevados Tanto no Brasil Japão Estados Unidos Ou qualquer outra parte do mundo Por que será abraços? Aí eu não vou saber por que Mas valeu pelo comentário William Aqui no Japão A gente paga o Bini Mac Trezentos e dez ienes Só o lanche, né? Isso equivale a mais ou menos Três dólares Três dólares no Brasil São seis reais, né? Só que lembrando Aqui no Japão Tipo, eu Cada Eu ganho A gente Nós ganhamos aqui por hora Em uma hora de serviço A gente ganha mil e cem Isso quer dizer que Em uma hora de serviço A gente Pode comprar até Três Big Macs Três Big Macs E pouquinho, né? E você aí no Brasil Quando você compra? Em um Com um dia de trabalho Você compra quantos Big Macs? Ficar mais fácil Pra você fazer uma 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 analogia aí Pra gente depois, ok? Andrew Costa Cara, eu mal vi seu canal Mas já comecei a gostar dele Mas fala aí Você é japonês mesmo? E você tá no Japão Fazendo seus vídeos? Andrew Costa Eu sou brasileiro Que vivo No Japão Se você ver No nosso Na página inicial No canal Não sei se dá pra ver Ainda sobre a gente Lá eu falo Que eu sou brasileiro Que moro aqui no Japão E Parari Pararau E Se você não sabe Tem uma Tem um vídeo Que eu falo Como começou o canal Se você tiver interesse Procura lá Que você vai saber certinho O como E o porquê Começou o canal Ok? Uma pergunta Do 85 Angra Márcio Quantos meses Dura o inverno E o verão aí? O mesmo tempo Que dura aí no Brasil O mesmo tempo Que está escrito Em todos os livros De geografia Se tem quatro estações No ano Verão Aí depois do verão A gente está no verão agora A gente vai entrar na No outono Inverno Primavera É né? É São O mesmo tempo Que aí no Brasil Três meses Três vezes quatro Doze Aí outra pergunta Do Thiago Da Silva Moraes No verão Faz calor aí? Faz E faz muito calor aqui Aqui é um calor diferente Que tem aí Que tem no Brasil Entendeu? Parece que é mais seco É Sei lá A gente cansa mais É diferente Só pra quem Morou aqui no Japão Sabe como que é um Um verão Japonês E Só pra falar A respeito do verão Aqui no Japão Eu já fiz um vídeo A respeito De comprinhas Para o verão Alguma coisa assim Os japoneses Eles fazem de tudo Entendeu? Pra Amenizar o calor Sabe? Inventam coisa Pra gente colocar no corpo Pra baixar a temperatura Tem spray aí Que a gente passa no corpo Pra baixar a temperatura Tem toalhas também Que a gente Coloca lá Tipo no freezer E depois coloca no pescoço Sabe? Essas coisas Tudo, tudo Pra amenizar o calor É bem legal Bem legal mesmo Aí Jefferson Rodrigues Marcio Fugindo um pouco Aí do vídeo Como Que foi para você O fuse E o horário No começo Foi difícil, mano Cara Teus vídeos São muito bons Valeu Valeu Jefferson Pela pergunta É o seguinte No começo Foi complicado A gente se adaptar A tudo Como vocês sabem Pessoal que vem aqui pro Japão Mas a gente se acostuma com isso E na verdade Como a Eu, por exemplo Eu trabalho Um serviço Um serviço Que é Nicotai Eu trabalho Tipo 4 dias Durante o dia Aí eu tenho Dois dias de folga Pra virar meu dia Entendeu? Pra me trabalhar A noite Isso também é Meio confuso Você pensa Vai trabalhar 4 dias É fácil É moleza Mas sei lá Quando a gente está Se adaptando No horário Termina Tipo a nossa semana Aí tem esses dois dias Pra gente Se readaptar de novo Pra poder trabalhar A noite Tipo essa semana Eu terminei A semana de dia Eu tenho dois dias agora De folga A gente fala Que é uma folga Um pouquinho mais longe Mais longa Porque a gente tem Dois dias E meio Entendeu? Que nem eu Comecei minha folga No domingo Domingo Segunda Aí eu vou entrar Na terça Só que você Ao invés de ser Terça de manhã É terça à noite Tem dois dias E mais Meio dia Vamos dizer assim Pra mim se adaptar E trabalhar De noite Aí depois eu trabalho Quatro dias E folgo Um dia e meio Na verdade Não sei se você me entende Tipo assim Vamos dar um exemplo Se meu último dia Foi no domingo Domingo Pra segunda Entendeu? Eu já vou sair Na segunda de manhã Já começa a contar Minha folga Eu tenho Segunda-feira de manhã A terça Já na quarta-feira de manhã Eu já entro Já de novo Pra trabalhar É mó complicado Mas não sei se vocês Vão me entender Depois se quiser Eu desenho Faço qualquer esquema Pra ficar mais fácil Pra vocês Essa foi a primeira página Vamos ver a outra página Aqui Só tem mais um pouquinho De perguntas Aqui Jonathan Ken Nossa velho Legal seu vídeo Aí me diz Como você conseguiu Seu furão E se puder dizer O preço também Achei muito lindo Ele fez um comentário No vídeo do furão Bem O furão A gente comprou Em quase Todas as lojas Aqui no Japão Tem né Furão pra vender Custa em média 20 mil 25 mil ienes 250 dólares Mais ou menos Só que o furão Só que o furão A gente não tem como Levar mais pro Brasil A Vanessa Nós íamos levar O nosso furão Pro Brasil Só que deu A gente Fez todos os documentos Certinho O IBAMA Ministério da Agricultura Tudo Só que A gente conseguia Tirar ela do Japão E até a Alemanha Né Que a empresa aérea Fazia esse translado Do De animal Do furão Só que da Alemanha Pro Brasil Que é feito pela TAM A TAM não carrega Você acredita? Só tipo animais domésticos Gatos e cachorros Aí nisso Não tem como Aí o que a gente Podia fazer Por transporte de carga Alguma coisa assim Que saia da Alemanha Mas a gente não ia ter Tipo assim Garantias Que a nossa furão Chegasse viva no Brasil Entendeu? Porque Do Japão Até a Alemanha Ela ia viajar Na cabine Com a Vanessa Aí depois A gente viu Que a TAM Não liberava E tudo mais E babou Aí a Amy Tá aqui comigo Tô cuidando dela Beleza? Leo Gamer Jovem Eu tenho uma gata E duas cachorras Eu poderia ter um furão? Eu vejo vários filmes Vídeos no YouTube Que tem gente Que tem Esses Tem gato E tem cachorro E tem furão Mas sei lá É questão de adaptar Se for Tipo assim Se for Tudo Crescer em todos juntos Aí com certeza A adaptação seria Acho que mais fácil Mas sei lá A gente tem que prestar Prestar atenção Lei da natureza Sei lá O cachorro vai pegar o gato O gato pega o furão Mas se o cachorro pegar o gato É o gato morre Se é que me entende Aí no caso seria O gato pega o furão E o cachorro pega o gato Ô doideira Demais E a última pergunta Que eu tenho aqui É mais Não é uma pergunta É um comentário Que o Vinicius Hashiguchi fez Daquele vídeo Que eu comparei O preço do iPhone Com o meu salário Aí ele fala assim Tô a fimzão De ir pro Japão Aqui no Brasil Eu tô ganhando Um salário bom Pela cidade que mora Mas ainda não é bom Então resolvi fazer A mesma brincadeira De comparação do salário O salário dele É R$1.650 Despesas básicas Que ele tem Apartamento R$500 Condomínio R$165 Luz R$60 Telefone R$70 Aí nisso tem os descontos Do Olerite Que ele falou Que são R$300 Vai sobrar Pra ele Mais ou menos R$555 Por mês Aí ele falou Ah em 4 meses Sem comer E sem sair Aí eu consigo Comprar um iPhone Sim Como é que é a realidade Como é a diferença Aí no Brasil E aqui no Japão Aqui no Japão A gente consegue Comprar Tudo Tudo Vamos dizer assim A vista E a gente não sente Tanto O valor do dinheiro Ou alguma coisa assim Aí dá pra gente Perceber Como que o trabalho Daqui é valorizado Ou coisa e tal Em relação ao Brasil Também A carga de imposto A carga tributária É muito grande Também Isso Faz a diferença Querendo ou não Nos produtos Beleza? E é isso gente Se você tiver perguntas Faça aí pra gente Em comentários Ou lá no Esk.fm Lá no Esk.fm Eu já respondo direto Lá também Ou algumas perguntas Eu transfiro pra cá Pra responder também Ok? E é isso Ficamos por aqui Curta as nossas páginas Curiosidades do Japão Crazy Japan TV Crazy Japan TV A loja Siga-nos No Twitter E no Instagram Arroba Crazy Japan TV E é isso gente Ficamos por aqui Até a próxima E fui!